Agora é hora de uma notícia boa, que trouxe alívio para centenas de pessoas em Cascavel. Depois de cinco meses, as aulas gratuitas nas piscinas da cidade, que estavam paralisadas desde outubro do ano passado, enfim, foram retomadas. A alegria foi grande para os alunos que puderam voltar às atividades de hidroginástica e também natuação. O coração estava a mil para esse retorno. Não só eu, como todos os outros. Porque sim, porque isso aqui faz parte da nossa saúde, encontrar as pessoas amigas. Isso aqui é vida, é vida. A gente estava em casa, mucosado lá, triste, né? Não podia sair, não faz exercício. Aí dói aqui, dói ali, daí veio, já pensou, né? Se não tem uma distração, não dá certo. Essa turma tem ao todo 50 pessoas. São idosos que aproveitam as aulas na piscina para terem melhor qualidade de vida. Seu Ataídes, por exemplo, só pode praticar esse tipo de exercício. Muita saudade, sentindo muita falta. Eu tenho limitações, então é um dos poucos exercícios que eu posso fazer. Então eu estava sentindo muita vontade de voltar mesmo. Além das aulas no Cirunade, há turmas de hidroginástica no Parque Tarquíneo e no Interlagos. Tudo de graça. As aulas foram paralisadas no mês de outubro pela falta desse produto aqui, que é o pallet, um produto especializado e que é importado. Ele é colocado naquele triturador. Dali, ele é triturado e vem aqui, ó, para a caldeira, onde entra em combustão e assim aquece a água da piscina. Devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, nós tivemos aí a paralisação da importação e exportação de produtos. Como o Pelt é um produto que é importado para fazer o aquecimento das piscinas, infelizmente a empresa nos comunicou que não teria possibilidade de estar entregando esse produto para nós. Diariamente são utilizados em média 340 quilos do produto. A empresa, que atende o contrato, garantiu que não haverá mais paralisação. Até setembro de 2023 nos garantiu o fornecimento desse produto. Então nós acreditamos que não teremos esse risco aí de ter as aulas paralisadas. E é isso que a turma espera. Espero que continue. Pode parar. Não.